Olá, galera amada e linda do meu coração, tudo bom? Ah, estava morrendo de saudade, eu falei para você que nesse ano de 2016 eu iria cumprir o quê? Fazer um vídeo quase todos os dias para vocês, mas pelo menos uma vez na semana vai ter. Olha, gente, eu estou muito feliz de estar de volta aqui no Confeitaria Online e você, já se inscreveu aqui no nosso canal? Dê a sua sugestão porque nós queremos, nesse ano, pegar todos os erros que nós fizemos e tornar, assim, coisas bacanas, tá certo? Gente, hoje eu vou ensinar para você com o efeito pele de onça feito na própria pasta americana. É, mas não vai ser com pintura não, gente. É uma técnica muito bacana que já tem anos no mercado, mas de repente, ó, você não sabia aí, né? Tá certo? Bom, assiste aí e eu volto já já para dar o recadinho final aí para você. Um beijo grande, te amo de coração, continua aqui no nosso canal. Falou? Um beijo! Para fazer o efeito pele de onça, você vai precisar de uma pasta americana preta. Essa pasta aqui, branca, na verdade, era branca. Eu tingi de laranja bem clarinho e coloquei uma gotinha de corante marrom para dar esse tom aqui. Marrom claro e branco. Agora, eu vou misturar essa pasta branca com essa pasta aqui. Bom, já temos esse tom bege. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais claro, bacana, ok? Eu vou deixar ele reservado. Agora, o interessante não é deixar a pasta assim descoberta. Se puder, está colocando num filme plástico. Muito legal. E a dica que eu dou para você é você ter um potinho assim, como esse, com um pouquinho de gordura hidrogenada. Para você poder passar aqui na palma da mão e espalhar a gordura hidrogenada por toda a sua palma da mão. Para você poder manusear a pasta, para depois ela não ficar quebradiça. Agora, eu vou vir aqui e vou esticar um pedaço de pasta preta, não muito fina, tá? E essa pasta preta, eu vou pegar aqui uma espátula e vou estar abrindo no meio. Você deve ter visto várias outras técnicas de pele de onça, mas eu procurei pesquisar um pouco para poder ficar uma coisa bem legal, bem parecida. Vamos abrir assim, ó. Tá? Deixe esse vão e você vai me entender já já. Bom, agora eu vou deixar essa pasta reservada e vou vir com a pasta marrom. A pasta marrom, eu vou estar sovando ela também com gordura hidrogenada e vou abrir aqui na mesa a pasta. Faça um cilindro, vamos estar então abrindo a pasta americana marrom. Não precisa abrir ela muito fina, tá pessoal? Para fazer o efeito pele de onça. Abriu a pasta? Vamos só estar corrigindo aqui. Ok. O interessante é que essa pasta marrom venha se encaixar por dentro da pasta preta. Tá vendo aqui? Eu coloquei aqui por cima. Eu vou precisar de mais um espaço aqui, onde está o meu dedinho, de pasta marrom. Então eu vou esticar ela mais um pouco. E agora sim, ó. Eu vou estar encaixando a pasta marrom junto com a preta, fazendo essa junção aqui, ó. Tá vendo essa partezinha que eu deixei meio aberto? Eu venho fechando com a pasta marrom, para poder fazer com que o efeito fique bem parecido com a pele de onça. Vem fechando e esticando, ó. E jogando aqui para dentro, ó. E fecha aqui assim no centro. Depois da pasta americana toda envolvida, ou melhor, a pasta preta, aqui ó. A pasta preta está aqui dentro. E nós envolvemos ela com a pasta marrom. Daí eu vou fechar aqui em cima, bem fechado. E vou criar um novo cilindro, ó. Vou criando um novo cilindro. E vou deixá-la descansar aqui no cantinho. E como eu falei, se puder estar colocando um filme plástico, ou alguma coisa, algum plástico em cima, seria legal para proteger a pasta americana, para ela não ficar ressecada. Agora eu vou vir com essa pasta aqui, tá? Nesse tom. E vou estar esticando ela para cobrir toda aquela pasta marrom. Bom, depois da pasta toda esticada, eu vou vir aqui, ó. E vou estar cobrindo, tá? A pasta marrom com essa outra pasta aqui, fechando por completo. Agora o interessante é que você pressione bem na hora de fechar, para que isso fique bem preso, pasta com pasta, hein? E aí nós vamos novamente criar um novo cilindro. E vamos esticar, ó. Aí, ó, dá uma pressionada para a pasta ficar bem presa. E, ó, sovando novamente, ou seja, esticando. E aí eu tenho esse rolo bem grandão. Agora eu vou puxar o rolo para cá. Vou vir com esse estilete e vou tirar essa sobrinha aqui, ó. Essa imperfeição. Olha como é que já ficou por dentro. Vou mostrar bem pertinho o efeito pele de onça, ó. Tá vendo aqui dentro, ó? Ok. Agora nós vamos cortar pedaços em pedaços e começar a montar, ó. Eu vou cortando os pedaços. E vou montando assim, ó. Aleatoriamente, ó. E vamos montando. Agora o interessante, por isso que é legal sempre estar passando gordura hidrogenada para poder fazer esse tipo de trabalho, para a pasta poder grudar uma na outra, tá? E aí, novamente, ó. Gente, dá para você cobrir bolo, dá para você fazer laço, dá para você usar a sua criatividade. Fazer um lenço pele de onça para colocar em bolsa. Enfim, fica muito legal. Olha aqui que bacana, ó. Depois eu vou ensinar outros efeitos aí para vocês em outros vídeos. É porque fazer essa técnica aqui, dá para você fazer um monte de pele de animal. Bom, bacana aqui, olha. Depois disso tudo pronto, vocês perceberam aí no vídeo que eu fui juntando as peças e fui, ó, apertando para que fizesse essa união. Tá certo? Agora nós vamos esticar, ok? Eu quero mandar um abraço aí, bem apertado, para o meu amigo Alexander Luiz, que mora lá em Realengo. Alexander, um abraço. Deus te abençoe, ó. Você vai ser um futuro cake design, com certeza. Parabéns pelo teu trabalho aí. Bom, então vamos continuando aqui, ó. Vamos então agora pegar o nosso rolo e, ó, começar a abrir a pasta com precisão, porque aí sim ela vai o quê? Unindo uma na outra e vai dando esse efeito pele de onça bem legal. Olha que bacana, gente. Por isso que é legal, já vou falar de antemão, você usar uma pasta boa para fazer esse tipo de trabalho. porque senão, aí vai dar errado. Fácil, né? Maravilhoso esse efeito pele de onça, gente. Dá para você até mesmo, ó, cobrir o bolo, fica perfeito o negócio. É usar uma pasta americana muito boa. Tem milhões de pasta americana no mercado e eu sugiro que vocês procurem saber quantos anos aquela pasta americana está no mercado. E se ela tem uma alta elasticidade, se na hora de você abrir a pasta, ela não começa a quebrar e aí sempre usando o auxílio de gordura hidrogenada. Agora, para você que tem a mão muito quente, eu vou te dar uma dica. Lave bem as mãos com água gelada e não tem solução, gente. Ainda bem que eu não tenho a mão muito quente. Já pensou? Ficaria difícil para fazer esse trabalho, né? Gente, olha, um beijo enorme. Fica com Deus. E fica por aqui mais um Confeitaria. Tchau, tchau.